E aí, como é que funciona o ascendente no signo de leão? É isso que hoje a gente vai ver aqui no Aprendi com a Márcia. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e se você é novo por aqui, eu já vou te convidar para se inscrever no canal e para ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu posto vídeos novos. Se você já me conhece, já chega dando o seu like e em qualquer dos casos, não esquece de dar uma olhada no meu canal no Instagram porque lá eu publico dicas de astrologia diárias. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais como funciona o ascendente ou a cúspide da casa 1 no signo de leão. É claro que você vai sentir a influência, o que eu vou falar aqui, se você, por exemplo, tiver o ascendente nos últimos graus de câncer, mas tiver boa parte do signo de leão na sua casa 1. Se você quiser entender um pouco melhor do que se trata a casa 1 no mapa natal, dá uma olhada no meu vídeo sobre a casa 1, que foi parte de uma série sobre as casas aqui também no Aprendi com a Márcia. Bom, o que dizer de quem tem ascendente no signo de leão? Gente, tá bom, eu sei que eu sou suspeita porque eu sou aquariana, signo oposto complementar de leão e etc. Mas eu particularmente acho os leoninos, com todo o seu fogo, seu calor, eu acho eles maravilhosos, acho eles deliciosos. O ascendente em leão, ele chega chegando. É impossível você não notar que o ascendente em leão chegou. Não necessariamente porque ele chega fazendo barulho, porque ele chega chamando atenção para si, mas porque querendo ou não ele chama atenção para si. Querendo ou não ele vai chegar no ambiente e você vai virar a cabeça para olhar para ele. Será algo da sua presença, do seu magnetismo, da sua energia, da sua luz, do seu brilho, da sua beleza, eu não sei. Eu sei que eles têm a capacidade de iluminar o ambiente onde eles chegam. Ele chegou, você vai olhar. E se você tiver uma oportunidade de interagir com eles, eles vão, em pouco tempo, uma vez que se sentam um pouco familiarizados com você, não só mostrar para você do que se trata essa energia deles, de brilho, como também vai fazer você se sentir super especial, vai fazer você se sentir a última Coca-Cola do deserto. Ele não só tem essa coisa dessa autoestima, dessa coisa de se gostar, dessa coisa de saber que por que ele não pode ser o primeiro, tem que ser o primeiro sim, que bem trabalhado não passa nem perto da arrogância, como ele vai fazer você sentar no seu lugar de palco. Isso eu acho que é uma das características mais maravilhosas dos leoninos. No geral, essas pessoas têm personalidade forte, como eu disse, elas chegam chegando. E assim como o sol, que é o regente de leão, eles são pura luz e puro calor. O ascendente leão, ele manifesta essa energia em forma de autoridade, em forma de vitalidade, em forma de luz, de alto astral. E isso vai ser ainda mais relevante se o sol tiver numa posição angular, se ele tiver numa casa 1, 4, 7 ou 10. Aí então isso, ou se o sol tiver super bem posicionado por signo, digamos, o ascendente em leão com o sol em ares. Então isso tudo fica ainda mais acentuado. O ascendente em leão, no geral, ele é generoso. Ele é uma pessoa franca, não vai ficar puxando seu saco nem babando seu ovo. Ele não veio à terra pra isso. Ele é muito romântico, muito amoroso. Ele te envolve e ele é idealista. Ele não é um romântico e amoroso como um ascendente em câncer. É uma coisa muito mais apaixonada. Muito mais, ele, ele, eu sempre digo, o leão bem trabalhado, ele é o centro do universo porque ele sabe fazer você se sentir o centro do universo. E é isso que eles fazem com você. Você acaba naturalmente se voltando pra ele como, sabe, como cupim na luz, como mosca em sonho de padaria, porque ele faz você se sentir especial. É claro que com o ascendente em leão, a gente tem que, às vezes, né, amigos de ascendente em leão, às vezes a gente tem que trazer um pouquinho pra terra porque ele pode ser egocêntrico, né. Por exemplo, essa coisa de precisar ser o centro, né. Chegou, eu tenho uma amiga de ascendente em leão que uma vez ela tava num evento familiar e um membro da família dela chegou e não foi direto falar com ela. Cumprimentou o resto da mesa inteira e ela foi a última. Ela ficou ofendidíssima. Ela falou, por que não vem falar comigo primeiro? Tem que falar comigo primeiro, sim. Então, é óbvio que o ascendente em leão, ele pode ter essas coisas, é óbvio, né. Mas, ele tem todo esse outro lado que eu particularmente gosto muito. Ele gosta da coisa do aplauso, ele gosta de ser o centro da situação, de dominar a situação, né, de dominar a sua presença, dominar a situação, né. Tenha ele sido convidado pra isso ou não. É como se fosse quase algo natural. E, como ele gosta do aplauso, muitas vezes ele se sente atraído, né, por essa coisa de se colocar no centro. Agora, é uma pessoa que, sabe, anda pela vida com um sentido de dignidade, com uma altivez que, de novo, não passa pela prepotência e pela arrogância, né, e sim por uma autoconfiança, sabe. Ele tem um respeito por si mesmo. É uma pessoa honesta, são pessoas que vão se destacar em qualquer atividade que empreendam, porque elas vão trazer essa energia pra aquela atividade, né. Agora, colocamos esse sol aí, né, o regente do ascendente com aspectos tensos, e a gente pode ter uma pessoa mais egoísta, de repente, sabe, mais tirânica. Podemos ter uma pessoa que, de repente, pode ser abusiva em relação ao poder, né, que pode ser, pode buscar estar no centro a todo custo, né. Então, assim, assim como as virtudes de um leonino bem trabalhado são grandes, quando esse sol tá aflito, os problemas também são grandes, porque com o leão tudo é grande, né. Fisicamente, costumam ser pessoas que têm, de repente, a cabeça um pouco maior que o corpo, que tem aquele cabelo abundante, aquela coisa da juba, né, que podem ter uma, tipo, uma, sabe, uma mecha, pode ter alguma coisa diferencial no cabelo dele, né, mas é uma pessoa, ou vai ter muito cabelo, sabe, é uma pessoa, são pessoas que aquecem teu coração, tua alma, o lugar onde eles estão, que aquecem, iluminam e brilham. Eu, particularmente, os adoro, não sei se você notou. Me conta, você tem ascendente em leão? É você que se reconheceu? Quero saber. Um beijo pra você.